O que são pensamentos negativos e intrusivos? Pensamentos intrusivos, eles são sinônimos de pensamentos obsessivos. Não conheço outra definição para isso, tá? Qual que é a característica deles, né? A característica desses pensamentos é que eles surgem do nada, eles vão ter um conteúdo de que você não quer pensar. E o conteúdo desses pensamentos, para que eles fiquem ali com a sua atenção, ele é um conteúdo que agride os seus valores básicos, as coisas que você considera como essenciais para um ser humano. Então, ele é um pensamento que tem a característica de não querer ou não poder ser ignorado, porque ele é monstruoso. Não é que a gente não possa ter esses pensamentos, tá? E não é que isso é exclusivo de quem tem no toque. Aqui no toque, isso paralisa a vida da pessoa. Mas os pensamentos que as pessoas que tem o toque tem, eles são iguais a que nós temos todos nós, seres humanos, que são pensamentos absurdos. Todos nós temos. A gente não precisa falar sobre eles. Mas é que a gente nem percebe, porque a gente não dá importância para eles. No toque, não dá para não dar importância. Por quê? Porque é a pior cena do mundo que vai vir na sua mente de uma forma extremamente vívida. Por um mecanismo de tentar, de fato, conseguir algum controle sobre aquilo, aí entram as compulsões. Ele é um quadro que a primeira linha é a terapia cognitivo-comportamental, que é bem específica para ele. Mas esse quadro é muito difícil que a gente não tenha que introduzir medicações, e medicações serotoninérgicas em doses altas. E então, eu vou dizer com quem está aqui... Obrigado.